Os servidores da saúde do Amazonas se reuniram em manifestação contra o governo do Estado. O ato ocorreu em frente à sede da Secretaria Estadual de Saúde, localizada na Avenida André Araújo, Zona Sul de Manaus. A manifestação iniciou por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira. Este ato é continuidade do movimento que eles realizaram no dia 28 de outubro, no dia do servidor público, que aconteceu ali na Avenida Constantino Nery, em frente à Arena Amadeu Teixeira. Os representantes da categoria informaram que o ato busca cobrar do governador Wilson Lima o reajuste salarial de 25%. Em meio à manifestação, cartazes chamaram a atenção relatando a realidade vivida por esses profissionais. Em um deles, mostrava o valor do salário base atual de um profissional técnico de enfermagem. A quantia é de R$ 787,71. Para eles, esse valor é uma vergonha, visto que são estes profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Um dos representantes do movimento comentou o descaso do governo com a categoria. Nós estamos reivindicando que o governador cumpra a lei. Nós estamos com o salário congelado desde 2016. Data base atrasada 16, 17, 20 e 21. Foi que em 2019 foi sentado, conversado, negociado e parcelado esse pagamento, colocado em lei. E mesmo assim o governador não cumpre. O que a gente está querendo é que cumpra a lei. O mínimo que o trabalhador merece é receber o seu salário. Porque nós, trabalhadores, hoje, é aquela situação vergonhosa que está ali. O nosso salário, o nosso piso salarial é de R$ 780. Isso é menos do que o salário mínimo. E ninguém faz nada. Senhores, nós estamos pedindo só que o governo cumpra a sua obrigação. A servidora pública lamenta a manifestação. Porém, ela diz ser necessário para chamar a atenção do Estado e da população. 8,9%. Não dá para comprar uma botija de gás. E isso só em janeiro também. O governador vem para a televisão e diz que vai ser um dos melhores natais que o servidor vai ter. Ele está fazendo a gente de palhaço desde o começo. E nós estamos sofrendo com a pandemia. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente pede socorro porque ninguém olha para a saúde. E nós é que estamos, que somos linha de frente. Sem contar outras situações que a gente está sofrendo. A sede moral, o governador contemplou o corpo de bombeiros com a policlínica. Os pacientes não conseguem nem medicamento lá. Então, são várias situações. Não é só aqui a manifestação em prol do reajuste. É várias situações que nós estamos sofrendo. Quem está calçando o sapato é o pessoal da saúde. Quem é técnico, auxiliar, enfermeiro, enfim, o porteiro, né? Todo mundo. Então, é por isso que, infelizmente, nós estamos aqui para chamar a atenção da sociedade. Infelizmente. Ninguém gostaria de estar aqui. Durante o ato, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para organizar o trânsito. Apenas uma faixa das vias, sentido centro-bairro e sentido bairro-centro, estavam fluindo. Portanto, foi necessário a presença dos agentes. Uma equipe da polícia militar esteve na manifestação para resguardar a integridade das pessoas em caso de alteração. Porém, o ato seguiu de forma organizada e pacífica. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou uma nota informando que mantém o diálogo com os sindicatos da área da saúde. Através da mesa de negociação permanente do SUS, na qual as reivindicações estão sendo tratadas. Eles ainda informaram que a manifestação está sendo realizada por servidores estatutários.